Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência trabalhando de casa, de home office. Eu resolvi fazer esse vídeo porque faz um ano e meio que eu tô trabalhando de casa e vira e mexe o pessoal lá no Instagram me pergunta coisas sobre como é trabalhar em casa, como foi que eu comecei a trabalhar em casa como é um pouquinho a minha rotina de trabalho. Se você não me segue no Instagram, eu já aproveito pra deixar o meu arrobinho aqui pra você ir lá me seguir. Eu reuni a maioria das perguntas, vi quais eram os assuntos que se repetiam e vou abordar aqui e no finalzinho vou responder perguntas específicas que o pessoal me fez lá no Instagram. Primeiro vou abordar os assuntos depois as perguntas específicas. E aí a primeira coisa que eu posso falar aqui com vocês é por que eu escolhi trabalhar de casa né? Por que eu escolhi trabalhar de home office? E aí essa pergunta gente pode parecer boba mas ela engloba muitas coisas eu sempre quis um estilo de vida mais lento e eu sempre vivi na correria, eu já tive de fazer faculdade de manhã de engenharia trabalhar de tarde e fazer curso técnico barra terminar meu ensino médio à noite então já tive tempos na minha vida em que eu dormia muito pouco, passava a maior parte do tempo fora de casa e nesse período eu queria muito a correria, sabe? Principalmente no período que eu fazia engenharia pra quem não sabe eu fazia engenharia de telecomunicações e hoje em dia eu estou no último período de jornalismo e nesse período lá pros meus 19, 20 anos eu queria a correria, então eu fazia muita coisa, eu tava engajada em muita coisa e aí eu passei por várias coisas dentro da faculdade, assim o esgotamento, cansaço, crise de ansiedade, vários problemas de enxaqueca de estômago, todos eles ligados àquela vida estressante que eu tinha e eu sei que essa é a vida de muita gente, né? e essa foi minha vida por um bom tempo e aí eu comecei a querer mudar de área porque eu vi que na engenharia, inclusive se você quiser que eu faça um vídeo, né? se vocês quiserem que eu faça um vídeo especificamente falando sobre por que eu mudei de área e como foi esse processo, porque eu fui de uma área totalmente de exatas, né? pra uma área de humanas, pra comunicação então eu passei por um processo de questionar se eu queria mesmo aquele tipo de vida o que eu tava buscando quando eu queria viver nessa correria, sabe? de fazer muita coisa e nesse processo eu tive que rever muito do que eu acreditava então se eu tava buscando essa correria, essa vida, eu fazia questão, sabe? de dizer pras pessoas que eu tava super ocupada, que eu dormia pouco isso não é, de maneira nenhuma, uma prerrogativa da engenharia eu não tô dizendo que se você faz engenharia, se você é engenheiro, engenheira você enfrentou, você enfrenta ou comete os mesmos pecados que eu cometi essas eram as minhas motivações então eu queria dizer que eu estava numa área super difícil, super concorrida que tinham poucas mulheres então tinha uma série de ídolos no meu coração nesse período, né? ídolo de produtividade, de trabalho eu queria estar no topo e eu queria ser uma mulher no topo eu lembro que eu gostava quando as pessoas diziam perguntavam, ah, tem muita mulher no teu curso? e eu não, só tem eu e uma amiga, né? na sala inteira de homens então eu achava que eu tava desbravando, né? uma área super difícil e super masculina e realmente a engenharia é uma área super masculina e eu acho muito bom que tenham mulheres nessa área pra trazer uma contribuição feminina mesmo pra essa área eu fico super empolgada, super apoio quem é dessa área mas no tempo que eu tava envolvida nesse mundo eu tinha essa série de ídolos, né? por produtividade, por querer ser vista como uma desbravadora como alguém que não tinha medo de enfrentar áreas difíceis mas isso é papo pro outro vídeo comenta aqui embaixo se você quiser que eu fale um pouco mais sobre esse processo de mudança que foi uma mudança externa mas primeiro aconteceu uma mudança interna vários ídolos sendo derrubados aqui pra que eu pudesse mudar de área, né? pra que eu pudesse buscar algo que eu estava mais confortável eu sou muito mais feliz no mundo da comunicação eu realmente me encontrei no mundo da comunicação apesar de ainda gostar muito das exatas e foi todo um processo mas enfim, resumindo como é que eu comecei no home office? quando eu entrei pro jornalismo eu tive que começar do zero, né? então eu tinha muitos contatos dentro desse mundo da tecnologia eu tinha ali alguns vislumbres do que eu poderia fazer e no jornalismo eu simplesmente não sabia mas aí quando eu comecei a buscar estágio eu comecei a buscar estágio desde o primeiro semestre e aí eu comecei a ver que muita gente trabalhava de casa e aí eu comecei a ver vídeos de pessoas aqui no YouTube acompanhar pessoas que trabalhavam de casa e eu via que essa modalidade de trabalho combinava muito mais com o tipo de vida que eu queria ter que era assim, um estilo de vida mais lento e também eu nem namorava ainda com o Pedro eu não conhecia o Pedro mas eu sabia que se um dia eu casasse eu queria priorizar a minha casa a minha família, o meu lar então eu queria estar dentro de casa trabalhar é uma coisa muito importante pra mim eu gosto muito de trabalhar mas a minha prioridade é a minha família e estando dentro de casa isso se torna muito mais fácil isso eu pensei lá atrás eu nem namorava ainda mas hoje em dia casada trabalhando de casa cuidando da minha casa realmente estar em casa facilita bastante olha, não me entenda mal não estou dizendo que você mulher não pode trabalhar fora e ainda assim priorizar a sua casa eu estou dizendo que eu vislumbrava isso e hoje eu acho que é muito mais simples eu estou em casa então eu tenho flexibilidade pra cuidar da minha casa pra mover os meus horários de maneira a priorizar a minha casa então foi por isso que eu optei que eu escolhi comecei a buscar vagas e oportunidades de emprego com essa modalidade e isso foi antes do isolamento antes do isolamento porque durante o isolamento social todo mundo ficou em casa mas eu já comecei a buscar bem antes antes de começar a trabalhar na área antes de namorar e de noivar e casar e é engraçado que hoje em dia casada eu converso muito com o Pedro e ele também trabalha de casa ele é professor de inglês a gente fala muito do estilo de vida que a gente quer ter e aí fica a dica pra vocês comecem a procurar habilidades que vão te proporcionar aquele estilo de vida que você quer ter então se você quer ter um estilo de vida mais lento provavelmente você vai trabalhar ter que trabalhar por demanda você vai trabalhar com trabalho distribuído equipe distribuída ou então prestando serviços já já vou falar sobre essa questão de habilidades então a gente é mais caseiro a gente se dá muito bem trabalhando junto e trabalhando de casa adequando o nosso trabalho a nossa rotina no lar a gente quer muito fazer a educação domiciliar então isso vai nos ajudar bastante também claro que as coisas vão se adaptando e a gente pretende sim se adaptar quando filhos vierem mudanças na vida acontecerem mas nós estamos pavimentando a estradinha do estilo de vida que a gente quer manter e aí de novo esse lance do estilo de vida é muito interessante porque às vezes a gente coloca média salarial a gente coloca o cargo que a gente quer ter o que exatamente a gente quer fazer mas a gente não pensa se isso combina com aquilo que a gente com o estilo de vida que a gente quer levar sabe então o Pedro tem estudado muito sobre essa questão de desenvolver habilidades que combinem com o estilo de vida que você quer ter e não necessariamente com a pretensão salarial né porque a gente pensa em estilo de vida a gente pensa em viagem a gente pensa em ah eu quero fazer isso daqui a tantos anos quero ter carro tal quero fazer isso tal a gente pensa muito em como a gente quer manter o nosso dia a dia a nossa rotina o que é importante pra gente todo dia e não necessariamente ah uma viagem ah um carro ah quero ter a casa desse jeito nós pensamos muito em ah nós queremos viver desse jeito todo dia e isso tem sido muito bom pra gente pensar nesse tipo de coisa mas eu já fugi legal do assunto vou aqui pro próximo tópico que é como começar muitas mulheres principalmente me perguntam demais lá no Instagram ai como é que eu começo eu também quero trabalhar de casa eu também quero fazer uma renda extra e ai eu já vou dizer aqui pra vocês o que que eu tenho contra esse termo renda extra mas ai eu separei alguns tópicos você não deve começar se perguntando como começar você deve se perguntar com o que você quer trabalhar porque o home office não é um emprego não é ah eu vou me candidatar ao home office é um estilo é uma modalidade de trabalho então dentro dessa modalidade o que que você quer fazer no meu caso eu trabalho com comunicação eu nem falei isso eu trabalho com comunicação eu produzo conteúdo pra internet mas isso não faz parte da minha remuneração eu não sou remunerada de nenhuma maneira por isso mas eu trabalho com comunicação sou quase jornalista trabalho produzindo conteúdo pra mídias sociais de alguns clientes então eu sou freelancer isso me dá muita flexibilidade eu também faço lives lá no Review Club dou aula pro Mulheres de Força que é uma plataforma só pra mulheres dou aula de literatura então é isso que eu faço então no mundo da comunicação e dos livros eu estou envolvida nesse mundo dos livros há bastante tempo então é isso que eu faço mas você o que que você quer fazer o que que você deseja fazer dentro desse guarda-chuva que é os empregos que podem ter essa modalidade home office e aí você deve começar a pesquisar o que que você pode fazer qual é a sua qualificação ou então se você vai precisar ter fazer algum curso fazer alguma faculdade acho que mais curso né pra conseguir trabalhar de casa então dentro desse guarda-chuva quais são as modalidades que tem mais empregos de home office que eu que eu sou mais afim que eu posso me qualificar de alguma forma pra exercer então não é como começar como fazer renda extra as pessoas hoje em dia querem muitos hacks né querem assim uma dica três passos pra você conseguir alguma coisa certo mas você não sabe nem o que que você quer fazer você tem que pensar quais são as ocupações que vai ser mais fácil de você achar vagas nessa modalidade o mundo da tecnologia o mundo da comunicação são duas áreas aí que tem muito emprego de home office porque são trabalhos que você pode fazer de maneira distribuída e aí uma vez que você identifica essa área que você tem mais afinidade você tem que buscar algum tipo de qualificação e é uma qualificação mesmo gente eu não vou dizer pra vocês pararem porque quem sou eu pra ordenar alguma coisa na vida de vocês mas essa mentalidade ai eu vou fazer aqui um bico né uma renda extra gente não é uma coisa que se sustenta a longo prazo né então você vê vídeos aqui 10 maneiras de fazer uma renda extra na internet aí você assiste e você acaba não achando nada que você realmente possa fazer nada que realmente seja sustentável a longo prazo então a minha dica é se qualifique você não precisa necessariamente fazer um curso superior mas uma vez que você dentro desse guarda-chuva né de atividades que são tem mais afinidade com home office que tem uma probabilidade maior de você conseguir trabalhar de casa é o que que você pode fazer e aí você vai buscar uma qualificação tem muitos cursos livres hoje gente muito 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 curso que você compra baratinho e você pode buscar se qualificar minha dica é não procure só 10 maneiras de como ser procure um curso procure ler livros procure se qualificar porque esse mercado tem muita gente aí e você precisa realmente ser bom naquilo primeiro porque somos crentes né a gente precisa fazer as coisas de maneira boa né de maneira bem feita e 10 dicas pra você fazer alguma coisa talvez não te ajude a construir uma carreira né um trabalho mesmo e aí outra pergunta que surge muito é como foi que eu comecei gente na minha vida foi um pouco diferente o caminho porque eu já tinha começado com o Instagram e aí eu dava fazer resenhas de livros comecei a produzir conteúdo sobre livros e o mundo da comunicação sempre foi uma possibilidade pra mim eu não mencionei isso ainda mas eu sempre quis fazer jornalismo quando eu cheguei ali na época de fazer Enem eu queria muito fazer ou engenharia de telecomunicações porque eu já era técnica em telecomunicações ou jornalismo essas duas áreas super diferentes já eram uma realidade pra mim eu já sempre fui atraída pelas duas áreas mas muito mais pelo mundo da comunicação acabei dando uma leve desviada aí de sete semestres passei três anos e meio fazendo engenharia mas isso aí é assunto pra outro vídeo não esqueçam de me comentar aqui embaixo caso vocês queiram esse vídeo e aí eu comecei oferecendo os meus serviços quando eu decidi que eu queria mesmo trabalhar de casa aí o que foi que eu fiz aí eu já tava namorando eu acho que eu já tava noiva e aí essa realidade de se dedicar a priorizar o lar foi chegando cada vez mais perto eu estagiava no departamento de jornalismo de uma escola bem grande de Fortaleza mas aí eu não quero trabalhar de casa e aí o que foi que eu fiz eu fiz um plano uma reservinha ali de dinheiro não foi uma super reserva porque eu era estagiária pra largar o estágio e aí eu decidi trabalhar com as redes sociais produzindo conteúdo para outras pessoas para empresas para outros clientes e foi isso que eu fiz como eu já tinha uma bagagem de rede social eu montei um portfólio com aquilo que eu já fazia na internet né com textos e aí eu saí oferecendo para as pessoas eu divulguei no meu Instagram e também saí oferecendo para as pessoas então o que que eu indico para você uma vez que você identificou a área buscou qualificação nessa área monta um portfóliozinho não importa a área que você for começar monta um portfólio começa a oferecer o teu serviço de maneira gratuita para você montar um portfólio para você apresentar para as pessoas e aí gente vocês vão ter que ser cara de pau não importa o campo né que você que você escolha trabalhar você vai ter que achar uma empresa e olha eu acho que eu posso prestar serviço para você geralmente você vai ser freelancer né você vai ser prestador de serviço então aí eu acho que eu posso prestar serviço para você então olha aqui o meu portfólio eu faço isso isso e isso eu trabalho dessa e dessa e dessa forma no começo vai ser difícil você precificar quantificar o seu trabalho mas depois de um tempo você acaba pegando o jeito e fora que muitos cursos livres que você encontra de produção de conteúdo para redes sociais por exemplo eles já te ensinam a precificar já te ensinam a fazer um contrato então você tem que seguir esse caminho é um dos caminhos na verdade dos principais caminhos monta um portfólio se você ainda não trabalhou com ninguém faz um serviço de graça para alguém vai fazendo uns jobs de graça monta o teu portfólio para tu poder apresentar para as pessoas e é assim que você vai conseguir ali os seus primeiros clientes se você for freelancer como eu e eu estou começando a tremer porque eu abri a janela e está muito frio hoje mas assim tem muita vaga principalmente nesse mundo da comunicação que é emprego mesmo então você não vai ser prestador de serviço ali de um serviço pontual você vai ser um empregado mesmo daquela empresa então vale ficar de olho também montar um currículo ainda assim o portfólio vai ser interessante porque você não vai ter nenhum contato com a empresa mais físico então geralmente você precisa apresentar o seu portfólio e aí uma dica extra geralmente essas empresas que contratam de home office são empresas mais novas então elas não contratam CLT muitas delas mesmo você sendo empregado daquela empresa tem empresas que te contratam como pessoa jurídica então você precisa ter um MEI e fora que quando mesmo o Freela quando você vai apresentar seu serviço e você já tem o seu CNPJ a empresa entende nossa isso aqui é um profissional sério ele realmente está comprometido com isso aqui então você precisa ver aí cada cidade tem uma maneira diferente de você emitir o seu MEI de você ser uma pessoa jurídica dá uma pesquisada nisso porque você vai precisar emitir nota fiscal se você for um freelancer você vai precisar fazer isso e mesmo que você seja empregado muitas empresas só contratam pessoa jurídica eu peguei aqui as perguntas do Instagram para finalizar esse vídeo respondendo mas eu percebi que eu respondi já todas elas a maioria delas aqui na minha fala no que eu já falei aqui com vocês as que ficaram foram assim coisas práticas de como administrar a rotina já que você trabalha em casa mas você também vive na sua casa então eu acho que tem várias perguntas assim mas o que eu posso dar assim de maneira geral é que você precisa ser muito organizado lembra do que eu falei sobre desenvolver habilidades que tenham a ver com o estilo de vida que contribuam para o estilo de vida que você quer levar então se eu quero trabalhar de casa se eu quero ter essa rotina mais lenta eu preciso ser extremamente organizada então é importante que você além da qualificação mesmo você desenvolva habilidades que vão te permitir a trabalhar em casa ser disciplinado então organização aproveita e já confere o meu último vídeo que foi sobre planejamento semanal sobre organização de tempo esse vídeo faz parte da série Redimindo o Seu Tempo então confere lá esse vídeo eu vou deixar ele aqui nos cards e aqui no box de descrições porque é uma habilidade muito importante então como conciliar essa questão de morar e trabalhar no mesmo lugar organização e uma coisa que funciona muito para mim é com certeza colocar não só as minhas atividades de trabalho mas as minhas atividades de casa no meu planner então se eu tenho que limpar a casa se eu tenho que lavar roupa se eu tenho que cozinhar comida para congelar tudo isso eu também coloco no meu planner porque também faz parte das minhas atividades o que que acontecia assim que eu casei eu colocava ali a minha rotina de trabalho mas não colocava a minha rotina da casa mas me demanda tempo também fazer as coisas de casa então hoje em dia eu separo o turno da manhã para fazer as coisas da casa e geralmente no turno da tarde eu vou trabalhar isso muda né isso pode mudar isso é o lado bom de ter uma rotina flexível mas eu consigo eu preciso organizar ali as coisas da casa todas as minhas todas as os meus compromissos né o meu compromisso com a minha casa é como eu disse para vocês é até a prioridade e ele me demanda tempo mas a gente coloca tanto na cabeça que é o nosso trabalho fora que demanda tempo né que vai ali gastar uma parte do seu dia mas isso gasta muito do nosso dia né e a gente precisa colocar isso no papel também os dois trabalhos são muito valiosos e por isso precisam ser valorizados e priorizados também e é isso gente se tiver mais alguma dúvida quem sabe eu posso fazer um vídeo dessa vez realmente só respondendo dúvidas específicas esse foi mais um geralzão eu espero que esse vídeo ajude vocês eu acho que principalmente para mulheres né que querem ficar em casa essa modalidade é muito 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 boa mesmo nos ajuda demais a cumprirmos aí o nosso chamado de abençoar os do nosso lar e também a sociedade né com o nosso trabalho não se esquece de se inscrever aqui no canal nós temos vídeo novo toda semana aproveita e me segue lá no Instagram também deixa um curtir nesse vídeo se você tiver gostado até a próxima Deus abençoe vocês